O novo bispo Dom Pedro Luiz Stringini, que assume a diocese de Mogi das Cruzes no próximo dia 24, celebrou neste domingo uma missa de despedida em Franca, interior de São Paulo, onde comandou a diocese por três anos. O ginásio Pedro Cão ficou lotado. Muitos católicos foram se despedir do bispo. Foi uma missa de agradecimento dos fiéis. Muitas pessoas chegaram de ônibus e vieram de várias cidades da região. E vai ser muito triste, nós não queríamos que ele fosse embora, né? Mas é a vontade de Deus, né? O encontro foi no ginásio poliesportivo Pedro Cão. Arquibancadas lotadas para um domingo especial, com muita emoção. Uma missa em homenagem ao bispo Dom Pedro Luiz Stringini. Ele fez a celebração em um altar preparado na quadra. Ele fez um ótimo trabalho, um trabalho de acolhida, um trabalho de respeito com todos os movimentos de acolhimento. Ele foi realmente um pai pra gente. O bispo pra nós era um santo aqui, né? Agora ele vai pra embora. Lá deve estar precisando muito dele. Ele foi muito bom pra nós. Dom Luiz Stringini foi bispo do Diocese de Franca por três anos. Ele coordenou os trabalhos em 19 cidades. Mas agora foi nomeado pelo Papa Bento XVI para ser bispo em Mogi das Cruzes. São dez municípios lá e um milhão e meio de habitantes. É a zona leste da capital, ou melhor, da grande São Paulo. E por isso uma realidade que mais ou menos eu conheço, mas que tenho ainda muito o que aprender e faço com muita alegria. Dom Pedro Luiz tem 59 anos e nasceu em Laranjal Paulista. Ele trabalhou por 29 anos em São Paulo e chegou a ser bispo auxiliar na capital. Na missa em ação de graças, os católicos rezaram. Pediram proteção para o novo compromisso que o bispo assumiu. Depois de quase duas horas, um momento marcante. Dom Pedro Luiz não conseguiu resistir a tanta demonstração de gratidão. Pedimos a Deus dar força e coragem para a gente ir lá em Mogi, fazer a posse dele lá em Mogi também, que Deus prepara para a gente. Por aqui a posse de Dom Pedro ainda é preparada, mas já está confirmado que a cerimônia que deve reunir católicos de todo o Alto Tietê vai ser no ginásio do Clube Náutico Mogiano, no dia 24, às 4 da tarde.